Fala galera, aqui é Diogo Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo é o princípio da defesa forte. Galera, deixa eu te falar, nesse tempo tão tortuoso que a gente está vivendo, né? Crise vindo aí, um índice de desemprego grande, empresas flechando, como a parada lá da Ford, né? Quem diria que uma empresa tão consolidada aqui no nosso país fecharia? Está te preocupando nessa crise? Se você está pensando o que fazer, eu tenho a resposta para você. Acesse o link que está aqui na descrição e conheça o curso Descomplica o Pregrade. Da Bruna Siqueira, casca grossa em marketing digital. Aprenda a investir com sabedoria e conhecimento, porque conhecimento é poder. Mude de vez a sua realidade. Aprenda a investir e aprenda a lidar com o mercado de trabalho nessa nova era que a gente está vivendo. Porque quem entra no marketing digital, quem aprende a vender na internet, não se arrepende. Confia em mim, eu sei o que eu estou falando. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. E antes que eu me esqueça, dá uma conferida no link que está na descrição, depois desse vídeo. Lá vai te levar para o Clube dos Autores, onde você vai conhecer os meus livros lá. São casca grossos livros, vocês vão gostar. Fica ligado, tá bom? Vamos lá, vamos para o vídeo. O princípio da defesa forte, o que é isso? Dentro das artes marciais é comum a gente treinar movimentos que são tidos como defesa. Por exemplo, no Taekwondo a gente tem Olgo Ma Ki, Montau Ma Ki, Are Ma Ki. No Muay Thai tem essa defesa, no Silate também. Tá, a gente tem defesas assim, assim, assim. Mas o que a gente está fazendo? O que é o ponto importante onde eu quero chegar? Tomando para o conhecimento uma didática que veio através do Kali, o TSM enxerga que não existe defesa, só ataque e contra-ataque. Porque o princípio da defesa forte condiciona você a entender isso. Como assim? Por mais que seja estranho te falar que não existam defesas, mas na verdade todo o movimento defensivo seu, como é feito também no Enxum, é uma ação de ataque ofensiva contra um ataque que você está recebendo. Para quê? Para conter aquele ataque. Então, quando a gente faz uma defesa, provavelmente dita como lâmina do braço ou suprema, a gente está literalmente atacando o ataque do agressor. Para quê? Para impedir que esse ataque tenha efetividade. Daí o princípio da defesa forte. Porque diz que ataques, por mais fracos que sejam, precisam ser contidos com uma ação ofensiva forte. Mesmo que essa tenha vestes de defensiva. Entre outras palavras, se eu estou usando, o cara vem me bater e eu uso uma suprema, eu preciso fazer isso diminuindo a distância, para que a pancada dele não tenha efeito. Assim eu derroto facilmente. Esse vídeo somou para você? Deixe esse like, se inscreva no canal. Galera, se tiver dúvidas sobre isso, deixem nos comentários. Tá bom? Porque a gente vai passar a responder dúvidas que tiverem. E fique ligado, porque em breve a gente vai trazer a nossa primeira live aqui para o YouTube. Tá bom? A gente fez algumas lives no Instagram. Vamos voltar a fazer. E vamos fazer aqui no YouTube também. Ok? Aquele abraço. Confere o link aí. Os links que eu deixei. São bons demais. E fica ligado na playlist que vai aparecer. Ela vai aparecer por aqui em cima aqui. Ok? Tamo junto. Pronto. Pronto.